admite que vai dar esse tempo pra ver hot day eu tenho que pesquisar essas merdas porque eu só vi confusão casa dos dragões, house of the dragon não, eu não tô nem assistindo sério, eu não tô nem assistindo não, house of the dragon eu não tô nem vendo pra mim já deu, cara pra mim game of thrones já acabou faz tempo e qualquer coisa derivado disso, deu também eu já falei pra vocês, eu tenho ódio dessas coisas eu tenho ódio desses elfos história de dragão dragão até que eu gosto, mas depende da história mas enfim, essas paradas aí, eu não tenho muito paciência tá, eu tô ligado que o mundo ali do game of thrones é um pouco diferente eu assisti game of thrones, e eu gostava bastante, né, mas como todo mundo nesse Brasil, nesse mundo, foi traído por aquelas duas últimas temporadas do game of thrones que são horríveis horríveis, horríveis eu tenho a impressão que o game of thrones não é que ele ficou piorando tanto é que ele cansou esse é o mal de série, tá ligado? eu sempre comento isso, quando eu dava aula de roteiro pra série de tv eu lembro que eu comentava com os alunos assim, né, tipo, existe uma dimensão olha só, se vocês forem pra pensar a gente, a dramaturgia ela evoluiu a partir de certas convergências a teledramaturgia então, por exemplo, quando a gente pensava em série pra tv isso até, sei lá, anos 80 anos 90, série pra tv eram séries que eram bastante episódicas né, então era meio que a aventura da semana, coisa assim ou eram aquelas que, ok, elas tinham uma arquitrama, ou seja, uma trama principal mas essa arquitrama ela, primeiro, ela sempre estava em segundo plano e ela não não gerava muita expectativa sobre ela, era simplesmente algumas pistas ou sutilezas que depois se resolviam as novelas, por sua vez ou pegando o caso dos americanos as soap óperas, né, elas trabalham com essa com esse adiamento do clímax mas o clímax dela por sua vez é um clímax razoavelmente simples de resolver porque tem a ver com se no final mocinha e mocinha vão ficar juntos né, por isso que aquele clichê de novela termina muito com casamento essas coisas enfim o que eu tô querendo dizer é o seguinte se tu for olhar os anos 2000 viradas lindas dos anos 2000 vai começar a ter essas séries pra tv que vão abandonar de vez essa estrutura mais episódica ou vão cada vez enfatizar menos essa estrutura episódica então, na verdade longas, longuíssimos metragens fatiados em 6 partes em 12 partes em 20 partes né, então assim aquela arquetrama que era sutil dentro de uma valorização do episódio se inverte, né então você tem ainda assim uma estrutura de episódio porque ele é pensado como um episódio mas basicamente aquele episódio é uma fatia da trama principal que continua ocorrendo e aí isso gera um problema porque se começa a partir dessa estrutura contar histórias que não são mais essas histórias românticas e isso inevitavelmente coloca desafios novos né por exemplo pega em caso de histórias de mistério tu adiar o mistério por, sei lá 5 temporadas faz com que a resolução no final talvez nunca seja satisfatória e aqui eu trago um exemplo concreto quem pegou foi o caso de Lost né Lost eu acho que é um exemplo muito bom de Clímax Impossível 6 temporadas alimentando um gigantesco mistério e cada vez aquele mistério ficando maior e cada vez tinha mais elementos bizarros e cada vez mais coisas entrecruzadas então 6 temporadas alimentando assim um nossa o que será o que será que depois quando tu vai responder isso eu acho que pode se dizer que eles escolheram uma alternativa ruim mas eu tenho impressão que se eles escolhessem qualquer alternativa ia ser fraco porque não tem mais como atender um Clímax com tamanho expectativa tá entendendo não tem como haver gozo depois de 6 horas depois de 6 horas eu cansei tá cansado e eu acho que o Game of Thrones sofreu também com isso Game of Thrones ele foi trazendo uma uma expectativa muito grande com os lá como é que era o nome dos zumbis lá de gelo foda-se aí teve toda aquela expectativa dos zumbis do gelo e deles terem que se unir com os dragões e do guri pegar a tia e é a melhor parte do Game of Thrones eu acho que é pegar a tia teve tudo isso só que cara não adianta não adianta a série tava colocando muita expectativa nisso e o desfecho ia ser broxante eu acho que de qualquer jeito ele ia ser broxante eu acho até que ele foi mais broxante do que precisaria ser mas ele ia ser broxante é, all to walker é, foda-se mesma coisa Link, qual sua opinião sobre livre-arbítrio? Somos condenados a ser livres? Ixi, rapaz a discussão filosófica tem 500 respostas né? Bom, eu vou te dar uma resposta a nível pessoal eu concordo assim com aqueles caras por exemplo tem um filósofo pode-se dizer brasileiro embora ele não seja brasileiro seja brasileiro ele é tcheco mas viveu muito tempo no Brasil que é Vilain Flusser e o Flusser que é um cara da fenomenologia e tal que inclusive nem é a minha área fenomenologia não é um negócio que eu amo de paixão mas eu concordo com ele quando ele fala muito sobre programa ou seja tipo o quanto que existe um programa quando ele pensa por exemplo essa sacada ele tem pensando em máquina fotográfica então basicamente o que o artista faz é esgotar as possibilidades do aparelho e todo aparelho tem um número x de possibilidades pode ser muito grande mas ainda ser um número x não é infinito eu diria que o livre o livre-arbítrio ele opera dessa mesma maneira dentro dessa coisa estranha que nós somos que é esse ser biopsicossocial tem um componente biológico na gente tem toda a nossa complexidade psíquica tem também a nossa vivência social que também traz junto disso questões questões culturais questões econômicas questões políticas então enfim por tudo isso a gente consegue ser muito diverso a diversidade humana é muito grande mas a nossa possibilidade de escolhas querendo ou não elas ainda são delimitadas dentro desse aparato que nós somos então assim existe liberdade absoluta não existe uma liberdade dentro do dispositivo que já está posto ainda que esse dispositivo pode ser tensionado o pós-humanismo está aí para isso José Carlos dos Santos o que torna a obra popular em clássica o tempo a memória social a obra por si só hippie Shelley Duval Kubrick é clássico por quê? Shelley Duval morreu né então cara é que assim o que se chama de clássico basicamente é a junção de duas coisas tá eu não vou agora puxar datas de cabeça porque eu confesso que eu já estou um pouco confuso se eu não me engano é no século XVII que começa a se usar a palavra de clássico é isso é isso é no século XVII que começa a se usar muito a palavra de clássico para definir a antiguidade então basicamente clássico é velho e mais especificamente o que era feito na antiguidade então arte grega arte romana essas coisas tá isso era um clássico isso começou a surgir no século XVII foi no século XIX puxando de memória de novo foi no século XIX que começa a ter um outro junto desse ou seja o primeiro não desaparece do clássico ser o que é antigo o que é restrito à antiguidade e que portanto seria bom mas aí no século XIX começa a surgir a ideia de clássico como aquilo que encontra uma certa excelência técnica daí vem essas frases do tipo já nasceu um clássico às vezes vem essa coisa tal obra já nasceu um clássico são aquelas que tem algum tipo de excelência técnica mas também estão ligadas com essa ideia de encontro com valores universais ou valores que resistem ao tempo como a arte antiga supostamente resistiria o que acontece é que a nossa noção de clássico de hoje é uma mistura dessas duas então o clássico tem a ver com coisas antigas mas não necessariamente restritos à antiguidade pode ser antiga pode ser da década passada então a gente passa a ter uma noção de clássico a partir de coisas antigas mas também a gente passa a ter uma ideia de clássico perante excelência artística ou excelência técnica ou enfim algum tipo de virtuose algo que demarca alguma virtuose então o que torna um clássico bom tem que cair nesses sempre lembrando que são construções socioculturais então assim alguém precisa dizer que é mas pra alguém poder dizer que algo é um clássico tem que encaixar nesse joguinho ou tem que ser uma coisa mais antiga que é memorável ou tem que ser algo que se mostra artisticamente muito forte muito potente e que supostamente não vai ser esquecido coisas assim isso é o que constitui um clássico e por esse quesito Kubrick é um clássico tanto que a gente tá falando dele aqui agora esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do quadrinho da sarjeta todo domingo à noite por volta das nove e meia geralmente então curta e compartilhe este vídeo e se inscreva lá no quadrinho de sarjeta assim como aqui no cortes da sarjeta pessoa vagabunda e aí